Boa tarde, Chico. Boa. Tio Chico, tô passando aqui pra te agradecer. Você abriu meu olho, cara. Eu era um iludido. Comecei um consórcio em 2021, da antiga CB Twister, né, 250. Meu consórcio mudou automaticamente pra 300. E eu fiz achando que o consórcio era um ótimo negócio, né? Depois eu fui ver que o consórcio é uma enganação. Então, os vendedores de consórcio passam informações erradas, porque eles querem vender. Hoje tô finalizando meu consórcio. Pra nunca mais, né? Já dei meu lance, tô esperando a minha moto chegar. Entrei nessa tal de fila de espera que eles falam aí, né? E não sei nem quando a minha moto vai chegar, mas... Sou um burro, um jumento, né, em reabilitação. E o que eu tenho pra dizer pra galera hoje em dia é que não faça consórcio, cara. Consórcio é um péssimo negócio. Péssimo negócio mesmo. E hoje em dia eu sei isso. Comecei pagando 36 vezes de 745 reais. A minha parcela bateu quase mil reais, cara. Entendeu? Foi aumentando, foi aumentando e bateu quase mil reais. E dei meu lance, baixei o valor da parcela e já aumentou de novo. Então, o consórcio é um péssimo negócio. E assisto teu canal. E gosto muito de ver teus conteúdos, entendeu? Parabéns. Continua assim que eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitas pessoas de ser formadas assim como eu era. Muito obrigado, meu amiguinho. Eu não sei o nome, mas tá aí mais um relato de uma pessoa que entrou no consórcio e viu a areia movediça que é, a furada que é. Eu espero que mais pessoas tomem essa consciência. Eu sei que tem muita gente que entrou no consórcio e nunca mais vai fazer. Mas essas mensagens que eu sempre publico, principalmente nos cortes, é pra que os jovens e as pessoas não entrem no consórcio. Não caiam nessa cilada. Porque a gente que já caiu, a gente que é trouxa em reabilitação, inclusive eu também, eu já caí nessa, tá, gente? A gente tá tentando avisar vocês e sinalizar, dizendo assim, não entrem não que vocês vão se lascar. Um beijo, amiguinho. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto